O tiroteio aconteceu no Jardim Curitiba 3. O policial militar Maurício Estevam Machado foi baleado no tórax. Ele procurava pelo bandido que estava escondido dentro desta casa. O suspeito estava neste carro. Assim que viu uma viatura da polícia militar, ele se assustou. Nem esperou a abordagem e já começou a atirar. Houve perseguição e ele só parou o carro quando bateu em outro veículo que estava estacionado aqui nessa rua. Ele bateu o carro e olha só como ficou à frente do veículo. Tem vidro por todo lado e pedaços do carro. Olha só o estrago que ficou aqui na rua. E além disso, além de bater o carro, ele ainda tentou fugir a pé. Fugiu pelas ruas aqui do bairro e causou muito transtorno aos policiais. Nesse primeiro confronto com a equipe do 10º, o indivíduo conseguiu alvejar a viatura com dois disparos. Ao colidir, o indivíduo abandonou o veículo e saiu correndo a pé. A equipe do 10º pediu apoio às equipes de Rotam e demais equipes da área. Foi quando as equipes chegaram. O indivíduo pulou os muros aqui na casa, entrou em uma casa abandonada. O criminoso foi baleado e morreu dentro da casa que estava vazia na hora do tiroteio. O homem estava armado com dois revólveres e é suspeito de ter praticado pelo menos três roubos seguidos na região noroeste de Goiânia. A polícia militar ficou sabendo sobre um indivíduo que estava trajando calça jeans e um blusão cinza com capuz. O homem havia cometido três roubos na noite de ontem, sendo numa gráfica na Avenida Perimetral, um casal no setor balneário e clientes em uma distribuidora de bebida no setor Nova Esperança. O homem ainda não foi identificado. Com ele, a polícia encontrou, além das armas, munição, dinheiro, documentos e pertences pessoais das vítimas dos roubos.